O leilão realizado na sede da B3 em São Paulo contou com a presença dos ministros dos transportes, Renan Filho, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira. As empresas concorreram pelo direito de exploração do trecho da BR-318 que liga Belo Horizonte a governador Valadares. A vencedora foi a 4-1 FIP em Infraestrutura de Responsabilidade Limitada. Além do desconto no valor da tarifa básica de pedágio em 0,94% em relação ao praticado atualmente, a empresa deverá investir cerca de R$ 9 bilhões no trecho da BR-318. São 106 quilômetros de duplicação, 83 quilômetros de faixas adicionais, 51 quilômetros de correção de traçado, áreas de escape, pontos de parada e descanso para caminhoneiros e 23 passarelas para travessia de pedestres. As obras deverão gerar quase 80 mil empregos diretos e indiretos. A concessão valerá por 30 anos. O ministro de Minas e Energia, o mineiro Alexandre Silveira, afirmou que as obras previstas no trecho entre Belo Horizonte e governador Valadares vão aumentar a segurança viária da BR-318, que é conhecida como a Rodovia da Morte. Nós acreditamos muito que vocês terão sucesso, farão com velocidade, farão mantendo a trafegabilidade da rodovia, prós das nossas comunidades, mostrando que o investimento privado, ele é fundamental e importante para alavancar o crescimento nacional. E nós todos do presidente Lula reconhecemos isso. É o diálogo permanente entre o poder público e o privado é que vai construir a sociedade próspera que nós todos acreditamos. Vocês entregarão uma das obras mais importantes do Brasil, porque ela representa desenvolvimento, mas ela representa, em especial, preservação de vida humana. O ministro dos transportes, Renan Filho, destacou a importância da participação da iniciativa privada nos investimentos em infraestrutura no Brasil. Eu queria parabenizar o trabalho de todos do Ministério dos Transportes, agradecer ao presidente Lula pelo apoio. Eu, aliás, governador Zema e ministro Alexandre, eu fiz tudo até para trazer o presidente Lula aqui hoje. E vou continuar fazendo tudo para trazer o presidente Lula aqui, porque eu sei que o compromisso dele com o fortalecimento do investimento no Brasil é muito importante, muito importante para que esse país possa avançar mais rápido, melhorar ainda mais a nossa infraestrutura e certamente ele virá, porque ele está muito feliz, muito feliz mesmo com o resultado desse leilão.